Tudo bem por aí? Ah, não tá bem, né, Robertinha? Vamos falar a verdade, viu, rapaz? Todo mundo aqui nos Estados Unidos acordou cedo, os brasileiros, pra acompanhar a seleção em campo, jogando contra a Jamaica. O Brasil precisava de uma vitória simples. Imagina só, na última Copa, o Brasil meteu 3 a 0, 3 a 0 nessa seleção da Jamaica, né? E aí, aquela frustração danada, né? Empate, as jamaicanas que tiveram enormes dificuldades pra conseguir chegar na Copa do Mundo, tiveram que fazer vaquinha pra entrar no avião e tudo mais, acabaram passando e o Brasil ficou de fora. Uma tristeza. Aliás, o Brasil no futebol, vou te falar, viu, na Copa do Mundo de futebol masculino, na Copa do Mundo agora feminina, uma decepção atrás da outra. Fala-se muito da igualdade, né, Roberta? Pelo menos essa igualdade a gente tá tendo, as duas seleções frustrando a expectativa da torcida brasileira. Eu não quero entrar, hoje tá todo mundo metendo o pau na técnica do Brasil, a Pia Sanhad, né, que já foi super campeã e tudo mais, tem feito esse trabalho há algum tempo no Brasil. Eu não vou falar especificamente da Pia aqui não, mas vou falar dessa frustração, né? O Brasil que durante muito tempo foi chamado de país do futebol e até hoje, você anda aqui em Nova Iorque, você vê pessoas com a camisa amarelinha da seleção brasileira. Ainda tem esse símbolo, até entre os mais jovens, né, do futebol bonito, futebol alegre, futebol que encantou o mundo, encantou aqui os americanos, né, foi campeão, a seleção masculina foi campeã, aqui depois de tanto tempo, né, nos Estados Unidos. Mas tá muito claro que o Brasil não tem evoluído no quesito seleção. Pode ter jogadores e jogadoras que atuem nos principais campeonatos do mundo, nas principais seleções do mundo, mas na seleção o negócio não tá indo e algo tá errado. Evidente que algo tá errado e precisa ser mudado. E a tradição, né, a estrutura, o investimento, não sei se tá dentro do que se imaginava, né, mas o Brasil tá jogando mal, jogou mal pra caramba hoje contra a seleção da Jamaica, não tinha se apresentado bem também contra a França quando acabou perdendo. E essa eliminação precoce na primeira fase da Copa do Mundo mostra que algo não tá legal, não tá bom. Se toda a culpa for em cima da técnica, né, eu acho injusto e tal, mas enfim, troca-se o treinador, é um expediente tradicional no futebol masculino que deve ser usado, provavelmente vai ser usado, a técnica não deve continuar, pelo menos, essa perspectiva nesse momento. Agora, Roberta, é muito diferente, né, você observar com os olhares aqui de quem tá fora do país, ainda a realidade do futebol. Aqui nos Estados Unidos, o futebol feminino é muito forte, mas muito forte. A seleção já foi campeã diversas vezes, tem anúncios e mais anúncios em todo lugar que você vai aqui, mas principalmente o que mais me chamou a atenção é como começa cedo. Meninas jogando futebol, o soccer, que eles chamam aqui, desde cedo. Aqui em Nova York, convenhamos, é um metro quadrado talvez mais caro do planeta, você tem campinhos de futebol espalhados, alguns são públicos, outros de clubes privados, que alugam ali o espaço, mas a quantidade de meninas jogando em um nível muito alto é algo que eu não costumo ver no dia a dia do Brasil, né, você não tem essa quantidade. Cada vez, eu sei que cresceu, a Roberta é uma excelente atleta, joga bola como ninguém, mas você vê isso desde cedo, a quantidade, sabe assim, o volume de meninas que jogam futebol aqui em Nova York é um negócio impressionante. Meu filho Tomás, o mais novo, joga bola no time aqui, no Red Bull, né, Tomás adora futebol. Eu vou ver os jogos das meninas, é um nível muito alto, muito alto. É uma pena, é uma pena. E o que mais eu lamento é a última Copa da Marta. A Marta é um fenômeno, é uma daquelas atletas excepcionais que, infelizmente, agora a Marta fez a última Copa dela, boa parte ficou no banco de reservas por opção da BIA, da técnica, e a Marta é reverenciada aqui nos Estados Unidos. Eu estava acompanhando o jogo do Brasil, no intervalo tinham comerciais ali das principais jogadoras das seleções e a primeira que aparece é a Marta, a camisa 10, é o diferencial. E eu lamento muito a não ver mais a Marta. Muita gente fala, né, que a nossa geração teve o privilégio, e de fato é, de ver craques juntos como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, né, agora está o Haaland jogando bola e tal, eu tive a oportunidade de ver o Maradona lá atrás, ver o Careca jogar bola, enfim, grandes craques. E eu posso falar que eu tive o privilégio de ver a Marta em campo. E eu lamento muito, lamento muito que a última Copa da Marta tenha sido dessa forma, com eliminação precoce, na primeira fase, quando todo mundo imaginava que o Brasil conseguiria, pelo menos, avançar um pouco mais nessa Copa do Mundo. Uma pena, uma pena, e lamentar, né, para os torcedores lamentar essa eliminação precoce, como já tinha lamentado a eliminação na última Copa do Mundo de futebol masculino. A CBF está devendo, precisa rever tudo o que tem feito nos últimos anos, para quem sabe, lá na frente, o brasileiro poder voltar a comemorar um título, ou algo parecido com isso, já que faz tempo que o Brasil não levanta a taça, Roberta. Pois é, uma pena, principalmente pela Marta, né, Martoca merecia, mas é a nossa campeã, nossa mega atleta.